Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, precisamos também de vencer e tirar do nosso meio pessoas, aqui fala de pessoas, bem-aventurado, vitorioso, ditoso, aquele que tem êxito é aquela pessoa que, aqui diz, não anda no conselho dos ímpios, o que são os ímpios gente? O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não teme a Deus, é uma pessoa, se o rio estiver com as águas descendo, ele olha, e se o rio de repente subiu as águas, ele não importa, já viu gente assim? Tanto faz o Brasil estar em uma situação de desgraça, de violência, você ficou sabendo que em Fortaleza, os bandidos lá, tentaram derrubar um veaduto? Ah, foi, me dá mais uma cerveja aí? E pensa a pessoa, que não teme a Deus, que está pouco importando com você, não está preocupado com a moral, não está preocupado com os princípios de Deus, e nem com os princípios da família, são pessoas que estão aí, e que talvez você está deixando fazer parte da sua convivência, lá na sua casa, lá no seu trabalho, no seu projeto, e você tem de tirar essa pessoa, desculpa eu colocar aqui irmãos, Tinha um capitão, e ele tinha um navio lá no porto de Jope, cara bom demais, a Bíblia fala aqui sobre ele, um capitão, seu navio estava no porto de Jope, tinha uma habilidade tremenda para conduzir aquela embarcação, ele entendia do mar Mediterrâneo, ele sabia onde a embarcação dele podia passar, a hora que passar, ele entendia tudo, só que ele não era profeta, e ele não sabia, que entrou na embarcação dele, um rebelde, um amaldiçoado, quer ver se vai escandalizar comigo? Um amaldiçoado, porque todo mundo que desobedece a Deus, está um amaldiçoado, chamado Jonas, comprou o bilhete lá e entrou na embarcação, ele não era profeta, ele não sabia, aquele capitão, ele tinha projetos para sair de Jope, e ir lá para, do outro lado em Tarsis, e aquilo demorava dias e dias, era toda uma logística de preparação, para colocar aquela grande embarcação, naquele grande mar, naquele vasto mar Mediterrâneo, e ele tinha toda uma preparação, era um projeto bem feito, mas o Jonas estava lá, com toda impiedade dele, ele desobedeceu a Deus, muitas vezes, a nossa embarcação pode afundar, poderemos ter problemas, porque nós deixamos pessoas fazer par da nossa intimidade, que são pessoas que nós não podemos deixar entrar, e preste atenção no que eu quero falar aqui, para você não pensar, que eu estou fazendo acepção de pessoas, e a Bíblia está fazendo, e a Bíblia não faz, nós devemos amar todos, concorda ou não? Nós devemos amar todas as pessoas, só que gostar, você vai escolher as pessoas que você vai gostar de estar contigo, você pode amar aquela pessoa, que está vivendo uma vida tão desregrada, amar temos de amar a todos, mas existem aquelas pessoas, que você vai deixar fazer parte, do seu grupo de afinidade, do seu ministério, do seu projeto, lá na sua empresa, onde você está inserido, como empreendedor, você tem que ter cuidado e escolher a dedo, essas pessoas, sabe porquê? Porque cada um que está aqui, que é de Deus, povo de Deus, você é povo de Deus? Quem é povo de Deus tem fé, amém? A Bíblia fala que nós não andamos por vista, nós andamos por? Por fé, preste atenção, no que eu vou dizer para vocês aqui, Jonas não estava andando por fé, apesar de Deus ter uma missão para ele, e para Nenívi, ele caiu no comportamento do ímpio, o seguinte, nós iremos ser vitoriosos, nós chegaremos até o final de dezembro, ditosos, prósperos, vencedores, porque nenhum de nós que está aqui, está aqui e vai falar assim, eu quero o ano 2019, um ano de fracasso, de derrota, se você quer, diga amém. Os fracassos, as derrotas, os empecilhos, as perseguições, as frustrações, as calúnias, as decepções que possamos passar, em 2019, vão somar para o nosso crescimento, e nós iremos olhar para os meses passados, e em dezembro, você vai falar aqui, passei lutas, dificuldades, mas eu venci para a glória de Deus. não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta a roda dos escarnecedores, eu quero começar a terminar e dizer o seguinte, nós precisamos de sair do meio de pessoas, que zombam da igreja, zombam de Jesus, são escarnecedores, eles falam no YouTube, eles falam nas redes sociais, essas pessoas que não temem a Deus, e até pessoas que passaram pela igreja, e hoje acabaram afastando, é apostasia, e criticam, aí eu quero aproveitar aqui, olha para cá com toda a sinceridade do coração aqui, de sua alma, porque talvez você que está aqui nessa noite, você que me assiste, você emprestou a sua língua para o inferno, para o diabo, para ajudar a falar mal da igreja, para poder falar mal dos princípios morais do reino de Deus, dos princípios eternos do reino de Deus, por isso eu quero conclamar a igreja, para que no ano de 2019, é aquilo que a Bíblia está aqui dizendo, olha, antes o seu prazer está em quê? na lei do Senhor, e na lei do Senhor o quê? medita de dia e de noite, não tem como nós chegarmos vitoriosos no ano de 2019, sem priorizar a palavra de Deus eterna, tudo vai passar, os céus, a terra, tudo passa, tudo vai passar, não é errado você assistir um filme bom, não é errado você assistir o Aquaman, não é pecado irmão, não é errado você ler livros bons, agora, aqui está, o livro que Deus deixou para mim e para você, Deus deixou para nós, pessoas morreram, pessoas foram colocadas em fornalhas, queimadas, esquartejadas, pessoas foram entregues para serem decapitadas, para que este livro maravilhoso chegasse até nós, então por favor, priorize a Bíblia, foi aquilo que o Senhor disse para Josué, eu falei a semana passada, não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, eu serei contigo, e guarda-te, para não desviar da palavra, é deste livro aqui irmãos, nem pela direita, nem pela esquerda, e você que está aqui, você que me assiste e me ouve, está estudando filosofia, está estudando lá os cabeções da filosofia, está estudando, aqueles grandes físicos, cientistas, e a sua cabeça virou um cabeção, parecendo uma cabeça gigante, é o que eu falei, que Friedrich Nietzsche, que nasceu dentro dos princípios, da simplicidade da igreja, da palavra, Friedrich Nietzsche, Nietzsche, mas ele leu um livro, ele leu um livro, de um homem chamado Schopenhauer, o Schopenhauer, pessimista, e aquilo detonou, a mente, os psiquismos de Nietzsche, quando alguém está me ouvindo, e um pensador me ouvir, vai rir de mim, mas é assim, Santo Agostinho, leu um livro, que na época, era considerado, nos dias de hoje, um livro pornográfico, a libido dele, ficou desenfreada, se tornou um promíscuo, até que um dia, ele teve um contato com o livro dos livros, a Bíblia, e a vida dele mudou, porque, bem-aventurado o homem, que medita na palavra de dia e de hoje, não deixe o favor, não deixe, neste ano de 2019, você tem crianças, sua criança vai aprender sobre o quê? vai aprender, ideologia de gênero? vai aprender o quê, sua criança? vai aprender sobre Buda? eu vou te respeitar, é uma decisão sua, afinal de contas, nem vou falar que muita noite, porque a decisão é sua, nós vivemos no país, dentro de uma realidade democrática, podemos expressar nossa fé, se o seu filho for criado, dentro do islamismo, para se tornar um muçulmano, porque um muçulmano, na verdade, é uma fé, eu te respeito, mas eu prefiro, incentivar você, e exortar você, que se você quer ter uma vida de sucesso, abençoada, para que você possa sair daqui ao morrer, e você entrar para o outro lado, dos portais da glória celestial, ensine os seus filhos no temor de Deus, portanto, traga-os na escola bíblica dominical, não os deixe em casa, a pesquisa feita, falamos hoje cedo aqui, pesquisa feita, onde igrejas que existiam, escola bíblica dominical, que não existem mais, são igrejas que já fecharam as portas, porque o seu filho, se não for aqui, vai ser em outro lugar, será o jovem, o adulto casado, que vai fazer diferença, e proclamar o nome de Jesus, nesta sociedade corrompida pelo pecado. Obrigado.